Quais são as principais lesões no joelho que acometem os praticantes de atividade física? Hoje nós vamos conversar com um atleta de alta performance, vice-campeão mundial de jiu-jitsu e atual campeão brasileiro da modalidade na sua categoria, que é o John Michael. E ele vai contar para vocês tudo o que aconteceu desde a sua lesão, desde o início do diagnóstico, todo o processo até a definição do tratamento e como foi feito o tratamento e a reabilitação. Então, se liga aí, ele já está entrando daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou acionar aqui o nosso aviãozinho e vou enviar essa live para que mais pessoas possam participar, trazer as suas perguntas. E se você está assistindo essa live gravada, não se esqueça de compartilhar essa live com pessoas que sentem dores nos joelhos, que têm lesões nos joelhos e que podem se beneficiar ao conhecer um caso de uma pessoa que sofreu com esse problema e que, apesar de todos os prognósticos negativos, as apostas contrárias à sua capacidade de continuar competindo em alta performance, ele conseguiu vencer essa adversidade e conseguiu recuperar dessa lesão e hoje ele está feliz com a sua prática esportiva sendo realizada em alta performance, alcançando resultados, trazendo medalhas e troféus para o nosso país, de maneira que isso é possível para qualquer pessoa que tenha condições de ter acesso a esse conhecimento. Então você pode ser o responsável por definir o sucesso no tratamento de uma pessoa que sofre com esse tipo de lesão. Então já estou chegando aqui, o John já está entrando, estamos só terminando aqui de fazer os nossos ajustes finais e já vamos aqui liberar a entrada do John Michael. Se ele já estiver aqui, já pede aí para nós, o John, a entrada. Deixa eu ver aqui. Aí, já colocou um os aí, deixa eu ver aqui se ele... Beleza, mais que convidado. Deixa eu perguntar aqui, né, pessoal? Podem mandar as suas perguntas, podem participar conosco. Ei, John, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Está na bunda, que legal aí. Bacana, está bem... Eu vou só cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, John. Já temos aqui um monte de pessoas aqui conhecidas. Temos o André, o Anderson. Temos aqui o Eduardo Mendelovitz, um grande amigo. A Tamara Miura, lá da Onex, já está aqui também. O Dr. Carlos Monteiro, médico, que também faz o trabalho de medicina regenerativa. Lá em São José dos Campos, John, se tiver algum colega aí que precisar de uma medicina regenerativa de qualidade, né? O Dr. Carlos Macedo oferece lá em São Paulo também, né? O Dudu Mendelovitz aqui já deixou um selo para ele. Obrigado. Vamos usar esse recurso para poder incentivar o esporte, patrocinar atletas, que tem aí, patrocinar o tratamento de atletas, né? Na verdade, nós temos aqui um braço de incentivo ao esporte, né? E o John é um dos atletas patrocinados pela nossa equipe, né, John? Ô, John, antes de mais nada, você apresenta aí, pessoal, fala um pouco da sua trajetória, né, da sua trajetória profissional no esporte, como é que foi que o jiu-jitsu chegou para você. Eu sei que você tem uma... Fala de onde você está, qual cidade, qual cidade. Fala o seu nome, seu bairro, como dizem em Belo Horizonte. Eu sou o John Michael, né? Sou da cidade de João Manlevade, interior de Minas. É 100 quilômetros de Belo Horizonte. Eu estou treinando jiu-jitsu, né, profissionalmente, vamos dizer assim. Eu treino mesmo há seis anos, profissionalmente há três anos. E, assim, o jiu-jitsu hoje, ele faz parte da minha vida. É uma filosofia de vida, né? E acaba que a gente tem uma... Eu tenho os treinos, os treinos são muito fortes, os campeonatos e tudo mais, e acaba que sempre tem uma lesão ou outra. Mas agora eu tive uma lesão mais grave, que foi o rompimento total do ligamento do joelho direito, no LCA, se eu não me engano. E, graças a Deus, eu encontrei o doutor Otávio, né? Que foi uma esperança para mim. Eu lembro do dia que eu cheguei no seu consultório para conversar, né? Eu sempre falo assim, vamos fazer isso acontecer em seis semanas, né? E, poxa, eu lembro que eu fiquei assim, eu estava quase chorando, porque eu tinha machucado um brasileiro, né? E eu cheguei para o doutor, para o senhor, e falando com o senhor que eu queria estar bom para o World Pro, que foi em Abu Dhabi, né? E, graças a Deus, eu cheguei lá muito bem, né? Tenho só de agradecer, porque esse tratamento, assim, mudou a minha história, na verdade, porque se eu não tivesse feito o tratamento, eu não teria ido. Porque antes de ir para o senhor mesmo, eu fui em um médico, né? Num hospital em Belo Horizonte, no Mater Dei, e o médico pulmonar, você tem que ficar de perna para cima seis meses, assim, parado, sem fazer nada, para ver o que a gente vai fazer depois. Eu falei, poxa, eu não posso esperar, né? O que eu vou fazer? Eu não posso esperar, eu sou atleta, eu tenho que dar um jeito. Aí foi que as coisas foram se linkando, ligando, e hoje nós estamos no leixo, não é doutor Otávio? É isso aí. Muito interessante, John, que eu acho que é o representativo aí, né? Porque é o seguinte, o prazo de recuperação era muito curto, né? Então, quando a gente pensa sobre uma lesão de ligamento, a gente está praticamente apostando contra a banca, né? Nós estamos lutando contra as estatísticas, né, John? E hoje em dia a medicina oferece muitos recursos, né? Que são disponíveis para os clubes de alto rendimento, para os atletas de elite, para os grandes atletas profissionais, todos eles têm acesso a recursos como os da medicina regenerativa, né? Os atletas europeus, norte-americanos, os asiáticos, eles já utilizam isso há muito tempo. Aqui no Brasil ainda existe muito tabu com relação a esses tratamentos. Muita gente que não conhece e que fica emitindo opiniões sobre aquilo que não está estudando. Então, você não tem como falar. Muita gente fala assim, ah, isso não funciona. Você não tem evidência. Evidência científica, a gente pode fazer um debate aqui todo baseado em evidência, né? Eu acho que o convite hoje é para a gente contar uma história real de uma pessoa que sofreu com esse tipo de problema, mas a gente pode também trazer muitas evidências científicas aqui para a gente poder respaldar essa decisão que, na verdade, a decisão é do paciente, né? Eu acho que isso é importante. A autonomia do paciente precisa ser preservada, tem que ser respeitada sempre, né? Não é o médico que tem que definir. O médico tem que apresentar a vantagem e a desvantagem de cada opção de tratamento, né? Mas o médico pode querer empurrar um tratamento, ainda mais um tratamento cirúrgico, né, John? Que é um tratamento que a gente sabe que tem riscos, né? Que tem inúmeras possibilidades de complicações, né? Tromboses, infecções, sangramentos, né? Dores crônicas que estão documentados na literatura e que muitas pessoas acabam desenvolvendo. Até mesmo piora do quadro depois de uma cirurgia. Então, eu não sou contra o tratamento cirúrgico. Eu sou apenas favorável que a cirurgia seja realizada quando há extrema necessidade, quando não há outro jeito. E quando não há outro jeito, a cirurgia bem indicada e bem executada, ela realmente é o melhor recurso a ser feito. Mas nem tudo em ortopedia é cirurgia, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente conversou bastante, né? Quando nós fomos fazer a avaliação do John. e falamos o seguinte, olha, o que nós podemos fazer para te beneficiar, para acelerar essa recuperação? E eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque o atleta profissional de elite tem acesso a tudo que existe de melhor na ciência, na medicina. E por que isso não é disponível para todo mundo da população, né, John? Por que é que todos os médicos não estudam, não se aprofundam, né? Para trazer esse conhecimento, até do ponto de vista ético, né? Eu penso que o médico tem que trazer o que tem mais moderno para o seu paciente. Porque existe demais... E tem que ir pior, não só para o atleta, mas para as pessoas que não são atletas também, né? E quando nós pensamos em... Quando nós pensamos em tecnologia, né? Quando nós pensamos em métodos complementares de diagnóstico, exames de ressonância magnética, exames de tomografia computadorizada, exames de ultrassonografia, é uma tecnologia que é uma tecnologia usada para o diagnóstico. Então por que não trazer essa tecnologia também para o tratamento? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar. E hoje em dia existe muita coisa, laser, onda de choque, né? Nós temos aí as ondas magnéticas, né? Temos as infiltrações diversas. Infiltração de caminhos só tinha uma opção, que era o corticoide. A pessoa tinha uma lesão, ficava lá aplicando corticoide e mandava para a competição. Só que o corticoide tem inúmeros prejuízos para o atleta. Então acho importante a gente explicar isso para as pessoas. Pessoal, quem está assistindo a gente aí e quer saber mais informações, se quiser fazer uma pergunta, se quiser mandar para a gente aí. Eu vou deixar as perguntas abertas, tá, John? Se você quiser chegar um pouquinho para o esquerdo, só para sair das letras aí das perguntas. Isso, eu acho que é um cara bonito desse. Tem que mostrar a carranca, né, John? Aqui, uma menina aqui, Bru, Bru Mendes, perguntou quanto tempo durou a minha recuperação, né? Legal. O meu tratamento ainda está sendo feito, né? Ainda eu acredito que tem algumas surpresas. Que eu consegui estar bem para me estar lutando lá o World Pro. Eu lembro que a primeira semana, a segunda semana foi bem difícil, indo para Belo Horizonte, voltando, né? Na terceira semana, quarta, quinta, na semana ainda deu de viajar. Ainda fui dois dias ainda para fazer ainda o tratamento. Mas, enfim, graças a Deus cheguei bem. Em seis semanas eu já estava bem. Já estava fazendo agachamento, fazendo, correndo. Já estava fazendo air bike. Já estava agachando com 90 quilos. Então, assim, é uma coisa que é surreal, vamos dizer assim, né? Porque eu já operei o joelho uma vez, quando eu tinha 15, 16 anos. E para me recuperar, eu demorei, para recuperar, para andar, eu demorei 20 dias para colocar o pé no chão. Para me firmar mesmo, andar normal, sem medo, eu demorei, sei lá, uns três meses. Então, assim, eu fiquei um ano parado por conta disso. Então, a gente vê e imagina quanto tempo um atleta precisa ficar parado quando ele tem uma lesão dessa e ele precisa de passar por uma cirurgia. É muito tempo, a reabilitação é uma reabilitação lenta, demorada, e que muitas vezes pode ter que afastar o atleta. Acho que o principal, né, que a gente tem que pensar, né, John, é a questão do afastamento, né? A gente pega, por exemplo, um campeonato mundial do nível do Pro, é necessário que você consiga um certo nível de qualificação para poder ter o direito de disputar ele, né? E aí, eu acho que uma coisa que é importante que as pessoas entendam é o seguinte, que se você, por acaso, não tivesse ido para Abu Dhabi, agora esse ano que vem você ia ter que ganhar o brasileiro de novo, era isso? Não, assim, é porque o brasileiro e o sul-americano são entidades, assim, a CBJJ e a JP são diferentes. Eu já tinha ganhado a Ida, vamos dizer assim, pelos alguns outros campeonatos da JP, né, que foram alguns campeonatos no começo do ano, mas o brasileiro não. Assim, eu ia perder a oportunidade do meu tempo, né, eu estava num tempo bom de campeonato. Eu tinha ganhado, esse ano eu ganhei os maiores campeonatos do Brasil, então, assim, eu estava num ritmo bom. Então, se eu perdesse essa oportunidade, não sei como eu estaria ano que vem, né? Então, assim, acredito que a vida a gente faz, é só oportunidades que surgem. Então, eu não queria perder essa oportunidade de estar indo para o World Pro. E esse ano, a Abu Dhabi está especial, né? Está tendo a Expo lá também, né, o John? Conta como é que foi, você já tinha ido lá antes ou não? Não, foi a primeira vez. É um lugar fenomenal, sabe? O pessoal lá é um pessoal, eu achei bacana a cultura deles, porque é um povo muito honesto, é um povo que tem uma cultura muito única, sabe? Eles têm o mesmo pensamento, têm as mesmas ideologias, a mesma cultura, a mesma religião. Achei bacana, de certa forma. Eu vi que eles são um país muito rico, assim, em questão de... Acredito que de tudo, porque eu falei com os meninos, amigos meus, que eu cheguei no Brasil e eu tive uma conclusão que o Brasil é um país doente, né? Porque a gente tem muito mais recurso que Dubai, que Abu Dhabi, que os Emirados Árabes. A gente tem petróleo, a gente tem água, a gente tem mata, a gente tem terra, tem tudo. Eles só têm petróleo e, ainda assim, eles conseguem ser mais ricos que a gente. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso país é um país muito corrupto, né? Mas, assim, por isso que eu vejo o quanto eles crescem tanto, porque eles investem muito no esporte, eles têm o melhor lá para o pessoal de lá. E, principalmente, investem na base, que é o que a gente precisava muito aqui, né? Investir nas crianças. É um lugar fenomenal. Fiquei apaixonado. Muito interessante. Ô, John, explica para a gente aí. Você falou que já tinha tido, então, uma cirurgia prévia, né? No joelho. E que você teve que ficar muito tempo sem pisar no chão. Que tipo de lesão que foi essa? Só para a gente poder explicar para as pessoas que os tipos de lesões que existem, né? Existem vários. Quando a pessoa, às vezes, fala assim, ah, eu estou com uma lesão no joelho. Às vezes, a pessoa que é leiga não entende a grande variabilidade de lesões possíveis que existem no joelho. Vou citar algumas aqui só para vocês entenderem. Lesão de cartilagem. Lesão de ligamento. Lesão de menisco. Lesão de tendão. Lesão de osso. Ou seja, lesão de cápsula. Lesão de nervo. Ou seja, todas as estruturas. O joelho, na verdade, tem centenas de estruturas, né? E cada tipo de lesão é um tipo de tratamento diferente, né? Então, é muito importante que esse diagnóstico, ele seja muito bem feito. Porque um erro no diagnóstico, ele implica num erro. Então, é importantíssimo que esse momento inicial, quando a pessoa começou a sentir a dor, né? Que ela começou a ver que aquela dor não está melhorando. De repente, ela colocou um gelo. Ficou de repouso um tempo e a dor não melhorou. procurar um profissional de qualidade para poder fazer o diagnóstico correto para que o tratamento seja assertivo. Porque tem uma outra questão, que se o tratamento for feito errado, não vai trazer resultado também, né? Conta para a gente um pouquinho essa lesão antiga que você teve aí, né? Foi feita a cirurgia. Na verdade, esse tratamento eu não acompanhei, né? Então, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito dele. Foi uma lesão no ligamento colateral, se eu não me engano, com pintura total também, na época. Tinha edema, até onde eu lembro. Teve derrame da articulação. Eu acredito que foi isso na época. Então, assim, fiquei um bom tempo parado. Eu tinha 16 anos e machuquei jogando futebol. Por isso que eu tomei birra de futebol hoje em dia, né? Estou correndo de futebol. O tanto que eu já machuquei no futebol é metade que eu machuquei no jiu-jitsu até hoje. Olha só. Então, assim, eu tive essas lesões. Na época, para mim, poxa, eu estava com 16 anos. Eu demorei muito tempo para me voltar, né? Voltar, tipo, 100% mesmo. Porque aí teve que curar a lesão, teve que fazer fisioterapia, tive que fazer fortalecimento muscular para depois eu voltar e até mesmo ter coragem, né? De jogar bola. E depois eu dei uma parada. Mas, assim, ainda assim, eu tinha medo, né? E é engraçado, porque o tratamento que eu fiz agora é um tratamento que onde, assim, eu estou treinando jiu-jitsu normal todos os dias. Estou fazendo físico todos os dias. Tem aquele vídeo lá que você publicou. Está no meu Instagram também, quem quiser ver. Que é ali as seis semanas a qual eu tive no meu tratamento com fortalecimento, com o tratamento que eu estava fazendo no Instituto Regênios, né? Junto com a minha treinadora, a Anne, também, que me ajudou muito com o fortalecimento. Então, assim, foi algo surreal. Hoje mesmo, uma menina me perguntou assim, mas como que o seu ligamento, como que você fez? Falei, olha, o tratamento foi esse, 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 né? Através das medulas ósseas. Eu podia explicar ela, mas não tem como. Eu falei, eu estou andando, não estou? Disputei campeonato, estou agachando, estou fazendo força, não estou? Então, eu sou a prova viva de que é possível. É simplesmente isso. Eu não tenho muito o que falar, porque eu não tenho a linguagem técnica que você tem para falar com as pessoas. Eu só falo coisa, eu sou a experiência viva de que deu certo, entendeu? É muito interessante, John, porque o nosso corpo, né? O corpo humano, ele possui... Nós não temos com a capacidade de regeneração, né? Nós pegarmos uma criança, um recém-nascido, Às vezes, ele sofre um pequeno trauma em casa, um paciente doméstico, ele sofre um corte, um arranhão. A gente, muitas vezes, no dia seguinte, está cicatrizado, né? E à medida que nós vamos envelhecendo, essa capacidade de regeneração tende a ir se reduzindo, né? Uma pessoa idosa, às vezes, uma lesão pode demorar semanas, até meses, né? E existem várias situações, várias condições que podem ajudar na regeneração ou atrapalhar a regeneração. Vou dar um exemplo aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? No diabetes, por exemplo, né? Que é uma doença que, entre várias outras características, ela também apresenta um aumento da glicose, né? E quando ocorre essa doença, que é o diabetes, existe uma inflamação crônica, o corpo fica todo inflamado. Então, as artérias inflamam, o rim inflama, a retina inflama, o cérebro inflama, os nervos dos braços, das mãos, dos pés também inflamam e as articulações também inflamam. Então, a capacidade de regeneração de tecidos de uma pessoa que está com a inflamação crônica, subclínica, que nós chamamos de inflamação antiga, muito diminuída. Porque toda essa alteração metabólica que acontece, ela atrapalha a capacidade de regeneração. e outras coisas podem acontecer, por exemplo, em pessoas que têm alimentação com muitas substâncias inflamatórias, pessoas que consomem muito açúcar, pessoas que utilizam muitos produtos industrializados, pessoas que dormem mal têm a regeneração diminuída, pessoas que fumam têm a regeneração diminuída, pessoas que, enfim, bebida alcoólica em excesso também diminui a capacidade regenerativa do tecido. Então, assim, é muito interessante que muitas vezes a gente fala sobre a regeneração regenerativa e pessoas acham que isso é tabu, aquele filme de ficção científica. Lembra do Wolverine, né, o John? Lá regenerando, né, vê aquela... Toma um golpe de espada na barriga, divide no meio e já sai cicatrizando de imediato. E não é bem isso, né, que acontece. Essa regeneração, ela acontece ao longo de dias, semanas, às vezes de meses. Só que é importante a gente entender, quando eu estava na universidade, na faculdade, era ensinado para a gente, nós, na Universidade de Medicina, que cartilagem não regenerava, que neurônio não regenerava, né, que existiam células do corpo que não regeneravam. E hoje nós sabemos que isso não é verdade, que as células do nosso corpo regeneram sim, desde que nós possamos oferecer condições adequadas para que essa regeneração aconteça. E aí nós temos várias questões, desde a alimentação, atividade física, o sono, a prática de atividade física, né, John? O esporte, com certeza, auxilia muito. Então, é uma outra característica que muitas vezes nós temos, são pessoas que chegam até o consultório falando assim, ah, eu vi lá na matéria que o atleta, vou falar nome aqui, tranquilo, Neymar, Nadal, Williams, o Tony Robbins fizeram um tratamento com células-tronco e a pessoa, ah, eu quero fazer o mesmo tratamento que eles fizeram. Só que essas pessoas, elas por vezes esquecem que as características biológicas desses atletas, né, dessas celebridades, são diferentes das suas próprias. Então, quando pensamos em uma atrose, por exemplo, já sabemos o que é. É uma pessoa que está com excesso de peso, que ela é sedentária, que ela está, né, inflamada, está se alimentando da maneira inadequada, não está praticando atividade física, o resultado dela não vai ter a mesma velocidade que um atleta jovem que se alimenta corretamente, que dorme bem, que tem, né, uma disciplina toda de preparação física, né? Eu queria que você falasse até um pouco sobre isso, né, John? Como é que foi quando você teve a lesão? O que você teve que mudar na sua rotina do seu hábito de vida para você poder favorecer que essa regeneração acontecesse de uma maneira melhor? É, eu lembro que nós tivemos uma conversa, né, sobre... Eu tive que mudar algumas coisas sobre a alimentação. Você tinha conversado comigo de alguns alimentos que são inflamatórios, né? Igual... Eu lembro que eu já tinha falado com você que eu já não comia certas coisas, mas aí eu dei uma cortada boa em laticínios, né? Açúcar, eu já não comia muito mesmo, mas, assim, eu tive que fazer essas mudanças porque eu já tinha um objetivo que era ficar melhor, né? Então, eu sabia que dessa forma você falou, você quer fazer isso de uma maneira rápida ou demorada? Então, eu queria ficar rápido. Eu lembro que eu te falei assim, o que for preciso eu vou fazer, né? O que for preciso. Se precisar de vir aqui todos os dias, durante duas semanas eu vou vir. Se precisar de alimentar da forma como você está falando que tem alimentar, eu vou alimentar. Eu lembro que você falou sobre para me tirar o glúten, tirar as coisas levadas do laticínio que são coisas inflamatórias, né? Que iria, eu tirando isso ia me ajudar a ativar mais rápido as minhas células para que eu poderia ter uma melhor regeneração. E foi dito e feito, né? Deu tudo certo. Isso aí. Então, eu tenho uma pergunta para você, eu não sei por que os médicos às vezes fazem isso. Eu não sei se é porquê, porque todo médico, todo ortopedista, que assim, eu converso com muitos outros atletas, até um atleta que é colega meu, que ele machucou no campeonato do Dubai e está fazendo tratamento com vocês, eu acho que é o Eduardo, lá do Felipe Preguiça, machucou o tonozelo, eu mandei ele para a clínica, tudo, então, ele estava, e assim, a maioria das pessoas que vai no ortopedista antes, o ortopedista sempre fala para eles assim, não, fica parado, então já fala para eles, vai ter que fazer cirurgia, eu não sei como que funciona se isso é um mercado, por questão que assim, a cirurgia, querendo ou não, ela também é cara, mas para o médico, para a maioria dos médicos, eles fazem isso mais por questão, assim, de um mercado que é onde eles vão poder ganhar com isso, vão ganhar realmente valores altos, porque ele consegue fazer várias cirurgias durante o mês, e um tratamento desse, querendo ou não, é um tratamento que ele tem o seu valor também, mas se a gente for pensar, é um tratamento que você vai estar, é custo-benefício, porque mesmo o tanto que você paga, mas você tem o retorno dele, isso é questão de mercado, é questão de como que funciona isso? Então, John, eu acho que isso parte muito da formação do médico ortopedista, então, durante toda a graduação de medicina, não é ensinado nada, nada para o médico que está em formação sobre a capacidade de regeneração tecidual, ensina-se sobre cicatrização, ensina-se sobre cirurgia técnica, cirúrgica, medicamentos, é muito ensinado sobre medicamentos, mas não se ensina, por exemplo, sobre suplementação alimentar, não se ensina, por exemplo, sobre alimentos saudáveis, isso tudo, nós médicos que temos interesse em aprender, nós temos que buscar isso depois da formação, e logicamente existe um conflito de interesse muito grande nas próprias universidades, eu fui professor universitário durante mais de 10 anos, mais da metade da minha carreira eu estive dentro da universidade lecionando, e o assédio que existe aos professores universitários, tanto por parte da indústria farmacêutica, quanto por parte da indústria e dos distribuidores de materiais para cirurgias, é impressionante, então são as pessoas que são pagas para poder ensinar os médicos que estão em formação e os residentes para poder serem os futuros profissionais que vão entrar no mercado, então já existe a CPS lá durante a formação é muito desafiador, é muito, é muito mais, tem muito mais resistência para que as pessoas busquem esse tipo de conhecimento, só agradecer, Marta, obrigado pelo selo, os valores que forem arrecadados com o selo que vão ser revertidos no incentivo ao esporte de atletas patrocinados pelo instituto, bom pessoal? Então quem estiver assistindo aí que quer colaborar com esse trabalho do nosso edifício de gênero vai ser muito bem revertido esse valor. Então, esse eu acho que é o ponto chave, sabe, o John? Que é essa questão do conflito de interesse mesmo, como tudo na vida, né, nós temos, nós temos que dizer que nós somos humanos e se eu não aprendi a fazer alguma coisa eu não vou conseguir fazer aquilo, a não ser que eu vá buscar esse conhecimento que foi o que aconteceu comigo, quando eu me vi diante de uma lesão e eu fazia muitas cirurgias e aí eu comecei a procurar colegas para tratar a minha lesão e todo mundo falava que só tinha a opção de operar, 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 eu falei, não, peraí, eu não quero operar, eu não posso operar, eu estava numa situação de vida pessoal com filho recém-nascido, né, que eu não tinha como parar a minha vida naquele momento para poder fazer uma cirurgia e ficar dois meses de muleta e eu fui buscar opções de tratamento, foi aí que eu comecei a pesquisar alertas e me deparei com esse mundo que é a ortopedia regenerativa, né, é o que tem de mais moderno hoje, o que tem de mais fenomenal no meu entendimento porque permite que a grande maioria dos pacientes sejam tratados sem necessidade de cirurgias, eu falo sem medo de ser injusto, né, eu tenho uma pessoa que mandou para a gente aí uma pergunta falando que tem uma lesão no menisco, querendo saber se a única opção é cirurgia e eu falo que até alguns anos atrás, até quando eu era residente de cirurgia de joelho, eu ficava assustado com a quantidade de cirurgias que eram feitas sem necessidade, né, e essas cirurgias feitas sem necessidade muitas vezes elas levam a uma piora do quadro do paciente, então eu sempre falo que a cirurgia ela vem de cá, ela é sempre a última opção de tratamento, não existe como voltar atrás, né, então se é algo que é irreversível, ele não pode ser a primeira opção, pelo contrário, tem que ser sempre a última opção. Tem alguns pacientes nossos aqui na live, né, pessoal, se alguém quiser comentar a respeito do seu tratamento, né, de como é que foi ou com a gente aqui ou com outro médico, né, vamos compartilhar o conhecimento pra gente poder, né, ajudar mais pessoas a entenderem como que é possível a gente tratar as lesões aí, não só nos vidros, mas em outras situações também. Sim, teve uma pergunta aqui do Douglas, acho bacana, porque ele perguntou assim, qual foi, né, o tratamento realizado, como fica a questão biomecânica do joelho na falta do LCA? Tá. Ô, John, eu vou pedir pra você explicar, porque existe uma restrição do conselho sobre eu falar sobre o tratamento de pessoas que não são médicas, então, eu vou deixar você explicar com as suas palavras essa pergunta aí, perfeito? Explica do jeito que você entendeu. Tá, Douglas, eu que até onde, eu lembro, na minha, nós fizemos, a aplicação da medula óssea, que eu lembro, com plasma, se eu tiver alguma coisa errada, você só me lembra, tá, doutor? Fizemos tratamento com laser, né, com onda de choque, e, teve mais alguma coisa, doutor? Assim, infiltrações, né, infiltrações, sim. O padeiro, né, que você utilizou também. Isso, e, assim, aí eu usei um blazer também durante quatro semanas, quatro não, cinco semanas, usei um blazer, né, pra fazer, pra ajudar o meu joelho, não, no caso, não falsear, né, sair pros lados. Enquanto eu tava fazendo, principalmente, os treinamentos físicos, né, agachamento, air bike, então, eu precisava desse blazer pra ele manter o meu joelho no local, pra ele não falsear momento algum, né, porque até então, meu ligamento, ele tinha, é, chegado, né, no lugar, e eu não podia ficar forçando pra que ele não saísse outra vez, né, então, assim, agora a questão biomecânica, eu consigo agachar normalmente, né, eu lembro que quando eu machuquei a primeira vez, pro meu, pro meu pé, ele, eu consegui dobrar de certa forma, pra chegar até a bunda, demorou, foi muito tempo, né, e hoje eu agacho normal, faço tudo normal, eu já estou lutando jiu-jitsu, isso já tem o quê? Desde o campeonato, deve ter oito semanas, eu acho que nove semanas ao todo, desde quando eu comecei o tratamento, né, com seis semanas, já tava muito melhor. Então, é muito interessante isso, né, eu tenho que falar de maneira genérica, né, John, por causa da questão profissional, né, mas quando uma pessoa apresenta uma instabilidade, que é quando o ligamento para de funcionar, muitas pessoas pensam que a única opção que existe é de colocar um parafuso pra segurar aquele ligamento no lugar, e isso não é uma verdade absoluta, né, uma vez que existe uma capacidade de regenerar desse ligamento, ou seja, o ligamento, ele cicatriza, ele se forma novamente, desde que o joelho não fique saindo do lugar, é possível que aqueles dois cotos, aqueles dois pedaços do ligamento que se romperam, se eles ficarem justapostos, vai formar um tecido fibro cicatricial que vai reconectá-los, né, e como é que isso é feito? Isso pode ser feito através do uso de uma órtese, que é um aparelho que segura o joelho sem deixar, sem permitir que ele rode, né, então assim, não permite que o joelho literalmente desencaixe, que ele saia do lugar, né, como é que isso é feito? Coloca como se fosse uma armadura, né, como se fosse um exoesqueleto, né, o John, que fica do lado de fora do joelho e ele vai segurar. Depois que a gente tiver interesse, pode entrar no Reels aí do John, no meu Reels, que tem um modelo aí que mostra exatamente o que é esse aparelho, tá bom? E aí, o que vai sendo feito? Vai sendo feito a aplicação de métodos físicos que aumentam a irrigação sanguínea, que aumentam a liberação de fatores de crescimento, né, e nessas pessoas pode também ser feita a aplicação. Existem vários artigos científicos que mostram benefícios do uso de células-tronco, do uso de plasma rico em plaquetas. Esses artigos científicos estão com uma grande segurança para que esse tratamento seja feito em países do mundo inteiro, né? No Brasil, ainda, existe um grande desconhecimento a respeito desse tipo de tratamento. Mas, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, até na própria América Latina, nos outros países aqui do lado, isso é considerado a primeira opção, né, de tratamento. Porque é menos invasivo, é menos agressivo, a recuperação é muito mais rápida, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para as pessoas que estão nos assistindo ainda quais são os tipos de lesões que existem, né, o John? E eu acho que o John pode falar um pouquinho também, tirando as dúvidas, lendo aí as perguntas das pessoas. Gente, quem estiver gostando da live, faz com que clica no aviãozinho aí, né, e chama pessoas, chama seus amigos para poder participar, para poder vir trazer suas perguntas, né? Mesmo quem tivesse te cravado, pode fazer esse compartilhamento aí ou deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida que nós vamos responder, tá? Então, o joelho, ele tem um osso aqui na parte de cima que é o fêmur e um osso aqui embaixo que é a tíbia, né? E essa parte que está em cima aqui é o que a gente chama de cartilagem, tá bom? Nós temos várias lesões de cartilagem, então esse aqui é um joelho normal e esse aqui seria um joelho, lá na frente aqui, um joelho com perda de cartilagem. Essa aqui é uma doença chamada artrose. A artrose nada mais é do que o desgaste dessa cartilagem que quando a pessoa tem algum tipo de lesão, de menisco, de ligamento, pode desenvolver essa lesão. você falou de menisco, o que é o menisco? O John já sabe o que é, né, John? Sim. Aqui nós temos o joelho, o fêmur aqui em cima, a tíbia aqui embaixo, na parte da patela. Então, vendo essa parte marrom aqui, que está no meio dos dois ossos, isso aqui funciona como se fosse um amortecedor. Quando a gente anda, isso amortece para que um osso não bata no outro. Quando acontece esse tipo de menisco, de acidente, que, por exemplo, a pessoa torce o joelho, bate o joelho num para-choque, ou então fica com o joelho preso, e aí o joelho torce e machuca essa parte. Nós falamos que a pessoa tem uma lesão no menisco. E uma coisa interessante do menisco, que até algum tempo atrás, toda lesão de menisco era cirurgia. A sua cirurgia foi por causa de menisco a primeira, John? Também, tinha menisco também. Lesão de menisco, né? E a cirurgia que era feita era uma cirurgia de retirar um pedaço do menisco. Isso mesmo. Era feita uma remoção dessa estrutura. Olha só, se aqui em cima é um osso, aqui embaixo é outro osso, e aqui no meio tem um amortecedor, quando tira um pedaço desse menisco, o que vai acontecer com os dois ossos? Eles vão ter atritos. Vai ter um atrito, vai ter um desgaste. Quando desgasta a cartilagem, o que vai acontecer? Nossa! Então, toda cirurgia que retira pedaço do menisco vai desenvolver mais cedo ou mais tarde uma astrosa. Isso acontece em praticamente 100% das pessoas. Por isso que quando nós temos uma lesão do menisco, o ideal é que seja ou não seja feita a cirurgia ou quando não tem outro jeito e a pessoa precisa ser operada, que a cirurgia seja feita uma reconstrução do menisco, que é uma sutura, costura o menisco para poder reconstruir esse amortecedor que fica entre os dois ossos. Então, esse pedacinho aqui, ele não deixa esse osso de cima bater nesse osso de baixo. Então, esse é um tipo de procedimento que a gente tem no cuirinho. O John falou sobre o ligamento, deixa eu mostrar aqui para o pessoal o que é ligamento. Eles vão falar assim, gente, o que é ligamento? Ligamento é o nome que os médicos dão para uma estrutura que liga um osso no outro osso. Então, o músculo é o que faz a contração, dá um movimento. O que fixa o músculo no osso chama tendão. Aqui nós temos o exemplo do tendão do músculo quadríceps. Ele fica aqui nessa parte de cima, aqui em cima da patela, é esse tendão aqui, tendão forte. Essa estrutura aqui, que eu estou mostrando, essa daqui, é o ligamento colateral. Tem dois colaterais colateral lateral e esse outro aqui que é o colateral medial. Quando a gente força o joelho de lado, olha o ligamento esticando, está vendo aqui? Está vendo? Se eu continuar puxando, o que vai acontecer com ele, John? Me fala aí. Vai romper. Vai romper. Então, já afrouxou, só de eu puxar aqui já afrouxou um pouquinho. Está vendo? É igual um elástico. O ligamento nosso tem fibras elásticas também. No nosso corpo ele funciona assim. É como se você tivesse uma corda, um elástico no seu corpo que ao puxar, se forçar demais, ele arrebenta. E aí, quando arrebenta, é o que a gente estava falando. Tem pessoas que indicam o tratamento costurando esse ligamento. Outras pessoas o tratamento imobilizando o joelho. Qual que é o problema de imobilizar o joelho? Ô, João, na primeira cirurgia você ficou imobilizado? Fiquei. Como é que ficou o músculo da sua perna? Atrofiou, né? Atrofiou, fiquei mais fraco e voltou. Demorei voltar a fazer exercício físico. Voltei mesmo 100% um ano depois. Essa atrofia que existe na musculatura, ela demora muito para ser recuperada. Principalmente porque a falta de estímulos mecânicos, a falta de exercícios é o principal fator de risco para atrofia muscular. E tem uma coisa que é muito interessante também que tem muitas mulheres aqui na nossa live hoje. Obrigado todas pela participação. Nas mulheres existe uma doença chamada que é mais comum nas mulheres, na verdade, mas os homens também têm menor quantidade, que é a osteoporose. A osteoporose é uma doença que leva a uma diminuição da densidade do osso. O osso fica muito fraco e quebra com mais facilidade. E a principal causa de osteoporose é qual? Eu acho que é falta de cálcio, que é falta de tomar leite, que é falta de tomar sol. Não é. A principal causa de osteoporose é a diminuição da massa muscular. É a falta de exercício. Pessoa que está começando a ter osteopenia, por exemplo, fase antes da osteoporose, quer reverter? É muito fácil. Exercício de resistência, musculação, pilates, treino funcional, hidroginástica, isso tudo aumenta a resistência no músculo e faz com que as células satélite, que são células-tronco que vivem dentro do músculo, que nós nascemos com elas e elas ficam mesmo depois que nós somos adultos, nós temos células-tronco dentro do nosso músculo. Sabia, John? Por isso que se você começar a fazer musculação com 60 anos de idade, o seu músculo vai crescer. Você pode começar a fazer musculação quem acha que não tem tempo mais, eu já estou velho para fazer musculação, não existe isso, tá, gente? O músculo possui células-tronco até o final da sua vida e ele vai hipertrofiar para que você receba o estímulo correto. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, que a atividade física não tem idade, a atividade física não tem gênero, não tem sexo, não tem hora, a atividade física é para todo mundo, né? E aí, a pessoa vai escolher aquilo que ela mais gosta. Nós temos aqui a Marta que está assistindo a gente na live aqui, o John, que ela é professora de yoga, né? Você já ouviu falar? Show de bola. Das melhores professoras de yoga do Brasil, né? A de Belo Horizonte? Oi? Ela é de Belo Horizonte? Ela é de Goiás. Ah, Goiás. Então, então, John, tem gente que vai preferir um esporte um pouco mais, vou falar assim, um pouco mais vigoroso como o crossfit, outros vão preferir um, a arte suave, né? Então, outros vão preferir o caminho suave, como é o meu caso, né? E é muito interessante também. Então, a gente tem atividade física para todos os gostos, bolsos, e demais opções. O importante é fazer, é exercitar, né? Com frequência para a gente poder evitar as lesões. quanto mais forte o músculo, né? Menor é o risco de lesão. Ah, mas você fala assim, mas Otávio, o John é muito forte e ele teve lesão? Teve. Porque o esforço que ele faz é tão intenso que mesmo sendo muito forte, ele vai ter eventualmente lesões, né? Tomara que essa tenha sido útil, né? Mas quando as pessoas, elas têm uma força muscular menor, a recomendação é que elas façam atividade física o quê? Mais leve, mais suave. Nunca comece com atividade muito intensa, justamente por causa do risco de lesão, né? Pois é. Doutor, deixa eu te perguntar, hoje, assim, quais são os esportes que mais têm tido lesões? Ô, John, eu não sei se é porque você veio aqui e fez um, como eu falo, um stories marcando a gente, mas hoje em dia o jiu-jitsu está muito prevalente aqui na clínica, viu? É. aqui alguns campeões, né? O John, o Preguiça, o Caloquinha, né? Que são atletas patrocinados nossos aqui da clínica, né? O Zé Felipe, que são parceiros aí no esporte, né? Então, essas pessoas têm trazido um movimento de consciência sobre a importância desse tratamento. O jiu-jitsu tem, existem muitas lesões no jiu-jitsu, mas existem no futebol também, né? Assim como existe no atletismo também, o crossfit tem muita lesão também. Demais. Um esporte que está crescendo muito e que está tendo muita lesão é o beat tênis, né? É mesmo. Beat tênis, as pessoas começam a praticar muito lúdico, né? É muito divertido, é muito competitivo. E a posição do braço fica muito pra cima, então dá muita lesão de tendão no ombro, por exemplo, mas dá muita lesão de tornozelo e joelho também no beat, porque o pé fica preso na areia, a pessoa torce e cai em cima do pé preso, sabe? Então, são esportes que... Cada esporte tem um determinado tipo de lesão mais característica, né, John? Então, assim, nas artes marciais nós temos muito ombro e joelho, são os mais comuns, né? Mas, por exemplo, no futebol tem muita lesão de tornozelo. Eu fui médico de um time de basquete profissional. Basquete é tornozelo parado, é o que mais lesiona. No vôlei também tem muita lesão de tornozelo. Obrigado, Odete Maciel pelo selo e vai apoiar mais atletas patrocinadas pela Remes e poder fazer os seus tratamentos regenerativos conosco. Ótimo. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, temos mais perguntas aqui, vamos falar um pouquinho mais. Se alguém tiver dúvidas, tá, gente? Pode mandar pra gente. Eu vou ler um pouquinho das perguntas aqui. Ó, o Fernando Peringer perguntou pra ele, doutor, falando em osteoporose, é verdade que o Decadurabolin é bom pra evitar lesões? Fernando, excelente pergunta, tá? E nós vamos aqui tirar um mito, tá? Eu vou falar o nome especial do Decadurabolin, na verdade, ele é um hormônio que é muito utilizado por pessoas que praticam alterofilismo, fisiculturismo, e é muito interessante pelo seguinte, se você pegar a bula desse medicamento e olhar lá quais são as indicações de bula dele, tá lá entre as indicações tratamento de osteoporose em mulheres na menopausa. É uma indicação, a gente chama de on-label quando ela está na bula, a gente chama de off-label quando ela é fora da bula. Então, essa substância que o Fernando Peringer perguntou aí, ela não foi desenvolvida no estudo científico primário pra hipertrofia ergogênica, que é o nome técnico que nós damos pra hipertrofia de academia, estética, né? Vou falar assim. Bom, as pessoas começaram a observar que as mulheres idosas que faziam uso dessa substância aumentavam o percentual de músculo e reduziam o percentual de gordura. E começaram, então, a utilizarem jovens, tá bom? Então, respondendo aqui a pergunta dele que é específica sobre osteoporose, Fernando, é verdade que a substância ela é útil no tratamento de osteoporose. Quando? em mulheres na menopausa. Por quê? Porque ele é um anabolizante, ele é um anabólico. E o anabólico, quando nós temos a osteoporose, existe perda de massa óssea. O que o anabólico vai fazer? Ele vai reverter esse processo, ele vai parar tanto óssea quanto muscular. Perfeito? Então, vai combater uma doença chamada sarcopenia. A sarcopenia é uma doença que é muito desconhecida por vários médicos, não entendem o que é a sarcopenia, não tratam a sarcopenia, que é a perda de massa muscular que acontece com o envelhecimento devido principalmente à baixa dos hormônios, à diminuição da produção de hormônios. Então, o que vai acontecendo com essas pessoas? À medida que os hormônios vão sendo reduzidos, a massa muscular também reduz. pensa numa pessoa que você conhece há mais de 30 anos, por exemplo. Quando ela era mais jovem, ela tinha mais músculo. Agora, imagina uma vovó ou um vovô de 95, 97 anos de idade. É quase que pele e osso. Se ele não estiver suplementando hormônios, ele vai perdendo seus músculos e vai perdendo várias outras células vão morrendo, justamente pela falta do hormônio. Assim como as células do músculo morrem e não é reposta, ela não é regenerada, as células do osso também morrem e não são regeneradas. Então, esse hormônio tem uma função de reverter essa perda de massa muscular e perda de massa óssea. Quem é respondido aí, tá, Fernando? Ficou claro? Show de bola. A Glaucia Baiocchi falou que faz o hidroginástica 3D por semana. Parabéns, Glaucia. A hidroginástica é um ótimo exemplo. Acho que ela é prima da massa. Obrigado pela apresentação. Deixa eu ver se temos perguntas aqui. Vamos ver aqui. Importante saber que esses médicos também estão passados. Obrigado, Marta, pela elogia. Uma honra te ter aqui entre nós. Pessoal que gosta de atividade física, que queira conhecer. A Marta tem aulas online também, que são muito boas, sabe? A pessoa que quer começar a atividade física e quer conhecer um pouco sobre meditação. Ô, John, você faz meditação ou não? Não. Nunca fiz. Nunca? Não. Um dia tiver oportunidade, nunca... Meditação é uma concentração, né? Na verdade, é um momento de atenção plena. Quando você está no tatame, você está num momento de atenção plena. Nada que está em volta pode te influenciar. Nada que está ao seu redor interfere com a sua consciência naquele momento. isso de flow. Um estado de meditação é muito parecido com isso. Eu conheço muitas pessoas que às vezes meditam, mas não é ficar numa posição de yoga, ou seja, a meditação, na verdade, é um momento que você tem o máximo de consciência. Você está somente no aqui e no agora. Sabe, quando você vai, por exemplo, fazer uma atividade física, você não pode estar preocupado com o celular, com a conta que você venceu com a ração do cachorro, com o vizinho, com o cara que te fechou no trânsito, com o ricadão que está lá na sua casa. Não pode preocupar com essas coisas. Você tem que estar 100% presente naquele momento. É o momento seu, né? Hã? É o momento seu. Eu vejo que eu consigo meditar, eu consigo meditar mesmo, estar ali. Sempre é um dos momentos que eu vou lutar, sabe? Parece que é um momento meu ali. Acho que durante o dia eu fico muito ligado no 220 e eu não consigo parar para ter esse momento. É muito a questão de estar presente. Já os benefícios, principalmente para a gente que é da luta, tem N benefícios, tem muitos benefícios para a gente que é muito bom, né? É interessante, John, tem vários trabalhos científicos que mostram que a acreditação está relacionada com o controle do estresse, da ansiedade, que ela aumenta a regeneração da célula, diminui o envelhecimento, diminui a incidência de várias doenças, sabe? Então, assim, essa capacidade, né? É muito interessante a gente entrar nesse final da live falando sobre isso, porque o controle da mente, ou seja, o domínio sobre o pensamento, ele é muito importante, inclusive, na regeneração das células. Então, existem pessoas que nós atendemos aqui no consultório que relatam, nunca te perguntei isso, né? Se você, durante o seu processo, você ficava mentalizando, imaginando o seu joelho, o seu ligamento regenerando, sabe? Existem comandos mentais que algumas pessoas fazem, né? Que começam a conversar com o próprio corpo e vão dando ali, de uma maneira subliminar ordens para que o próprio corpo se regenere, né? E essa questão dessa conexão do corpo e da mente, ela é indispensável para praticamente tudo na nossa vida, né? Não é nada mítico, não é nada, vamos falar assim, religioso. Tem gente que acha que meditação é coisa de budista só, de hindu, e não tem isso, né? Quando você está em oração, quando você está em presta, né? Enfim, quando você está concentrado, se conectando com Deus, é um estado de meditação também, né? Então, é justamente a integração, né? A gente fala que o homem não é só o corpo, ele é o corpo, a mente e o espírito, né? Nós temos que ter essa integração, isso faz parte também, né? Inclusive, eu acho que os médicos deveriam se preocupar um pouco mais com ajudar as pessoas a conectarem esses três centros, né? Esses três princípios criadores que existem na nossa vida, né? Que é, tudo é, tudo que nós vivemos no mundo físico é criado na nossa mente. Se a pessoa ficar pensando negativamente, ah, eu não vou cicatrizar, eu vou perder esse campeonato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, do trabalho do seu, do Otávio Grossi também, né? Que eu sei que foi um trabalho bacana com você, que te ajudou também durante essa recuperação dessa lesão, né? Demais. E, assim, até a questão de confiança, né? Porque, querendo ou não, você tem uma lesão e você tem, a gente tem um campeonato datado, eu tinha seis semanas, né, dali pra frente. Então, assim, ele fala que eu sou o cara da esperança, né? Eu nunca desisto. E ele falou assim, cara, você, 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 é uma coisa que eu trabalhava, ele falou assim, trabalha todos os dias, acorda, olha pro espelho, né? Fala que você, você aguenta a dor, a dor te faz mais forte. Então, eu fui conscientizando essas coisas e trazendo isso pra mim e falando, não, cara, eu vou conseguir. E isso vai dar certo, né? Eu tô fazendo, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô vivendo o processo porque o final, o resultado é certo. Quando a gente vive o processo todo ali, o processo da regeneração, o processo de exercício físico, o processo mental, porque o mental também, principalmente na luta, ele é 80%. Porque na minha primeira luta, eu já fiquei pensando assim, não, o meu joelho, e se o meu adversário pegar o meu joelho? E se eu machucar de novo? Aí ficava o e se, o e se, o e se, mas enfim, cheguei, fiz boas lutas, né? Graças a Deus. Não machuquei, não tive torção nenhuma e foi um momento, né? Um momento meu ali, na verdade. Então, assim, aí, foi, graças a Deus, voltei, né? Com o vice-campeonato mundial e, ano que vem, se Deus quiser, tentar se voltar como campeão, né? Tá, 100% e dá o melhor lá. O John, quando foi que você entendeu que a sua lesão tinha, vamos falar assim, estava boa, que você tinha melhorado daquela lesão que você tinha? Quando foi que caiu o sofre? Fiz falando assim, caramba, isso aqui ficou bom. Como é que foi essa situação, essa percepção que você assimilou essa informação? Conta pra mim um pouquinho. Foi na quinta semana, porque quando eu coloquei o peso para me agachar, e quando eu agachei, eu já não estava sentindo dor mais, porque assim, eu estava andando normal, já não sentia mais dor. Aí, quando eu, eu falei assim, poxa, não estou sentindo dor, aí eu conversei com a Anny, minha preparadora física, ela falou assim, pode começar a agachar com o peso, né? E eu comecei, quando eu coloquei o peso, coloquei 20 quilos de cada lado para me agachar, e quando eu agachei, ao todo era 60 quilos com a barra, e quando eu consegui voltar sem dor nenhuma, e eu senti que minha perna estava forte, pra mim assim, eu entrei num estado de flor, eu parei tudo ali, eu encostei na barra, eu me emocionei mesmo, eu falei, poxa, cara, eu consegui, sabe? E daí pra frente, foi uma semana bem dura, assim, de treino físico, né? Porque eu tinha que estar com a perna mais forte, e foi nessa quinta semana, assim, de tratamento, que eu realmente senti que eu estava bom, entendeu? Que eu estava melhor, que eu dava conta de lutar, né? Porque foi, você, vamos falar assim, você percebeu isso ao mesmo tempo, fisicamente e mentalmente, ou você acha que primeiro foi mental, pra depois no físico, ou foi o contrário? Você consegue diferenciar isso? Dá, dá sim. Eu acredito que foi primeiro, eu acho que foi primeiro físico, sabe? Porque até então mental, eu ficava com medo de agachar, tudo, mas aí, tipo assim, meu corpo, eu senti, eu não estava tendo dor, aquele teste que você fazia de balançar a perna, eu já não estava sentindo mais meu joelho bando, nem nada, aí eu falei, vou agachar, aí eu, até então, estava agachando sem peso nenhum, e eu precisava de agachar com peso pra mim, minha perna dá uma fortalecida, aí quando eu coloquei minha mente no lugar, eu falei, poxa, já está, acredito que eu já estou bom, né? Aí quando eu agachei, os dois se encontraram, a mente e o corpo, né? E graças a Deus, dei conta. Muito bom. Ô, John, nós estamos recebendo aqui uma visita super ilustre, eu vou ter que mencionar, primeiro da Li Miranda, que é uma querida amiga que trabalha muito a questão de desenvolvimento pessoal também, daqui de BH, mas temos aqui o doutor Fábio Costa, que é um médico utopedista, especialista em joelho também, lá da cidade de Salvador, na Bahia, e qual foi a lesão dele? Eu não posso falar, né, John, mas pode falar, responde pra ele aí. A minha lesão? A minha lesão foi do LCA, né? LCA, isso, é do LCA. O que é o preleiro que tá chegando agora, né? Resume um pouquinho pra ele aí, só pra ele acompanhar. Eu tive uma lesão no campeonato brasileiro de jiu-jitsu, do LCA, onde eu teve ruptura total do LCA, deu alguns edemas, tudo, e resumindo assim, em seis semanas, eu consegui lutar o Mundial, o World Pro, em Abu Dhabi, e muito bem, na verdade, no começo da semana eu não tava conseguindo nem pisar no chão, né? Pela questão de muita dor, o inchaço que tava no joelho, e hoje, graças a Deus, eu voltei em todas as minhas atividades, né? E hoje tem mais ou menos oito ou nove semanas, se eu não me engano, que eu voltei do World Pro. E tô aí, Fih, irmão. Muito bom. O doutor Fábio, o John, ele é um médico do UFC. Ele é um médico do UFC. Ele tá, vamos falar assim, tem uma experiência muito boa no tratamento de lesões de lutadores. Se alguém tiver assistindo a live e tiver nas redondezas aí da Bahia e precisar de um médico, eu recomendo aí que conheça o trabalho do doutor Fábio, né? Que tá aí presente conosco aí, que também é um tipo regenerativo. Show de bola. Somos poucos, né, o John? Somos muitos não, sabe? Mas eu falo que os médicos que estão nesse movimento da medicina regenerativa, eles realmente têm um propósito muito forte, né? Um propósito justamente de levar qualidade, levar segurança, levar tecnologia, levar ciência pros seus pacientes de maneira a oferecer pras pessoas, não só pros atletas profissionais, mas pra toda a população aquilo que existe melhor no mundo, né? A gente não vai fazendo procedimentos experimentais de maneira irresponsável, sem evidência científica, porque nós não somos médicos pra fazer, pra causar dano nas pessoas e nem colocar as pessoas em risco. Pelo contrário, nós temos um juramento, nós temos uma ética que é cumprida e dentro do nosso código de ética nós temos um compromisso de oferecer pros pacientes o que há de melhor no mundo, né? Então eu acho que o médico que não se atualiza é que ele tem que pensar duas vezes se ele tá realmente tendo ético com seus pacientes, né? É o meu pensamento. Todas as vezes que eu vejo algum médico fazendo alguma coisa que eu não sei fazer ainda, a minha primeira obrigação é buscar informação e estudar aquilo antes de eu querer criticar, né? Então assim, foi isso quando eu vi, por exemplo, laser. Primeira vez que eu ouvi falar sobre laser, eu não sabia o que era. Eu falei assim, olha, eu vou falar que não funciona? Não, eu vou buscar literatura, vou procurar pessoas que já trabalham com isso pra eu poder entender. E quando eu entendi como é que funcionava, o que que eu fiz? Eu vi que era bom e quando nós vemos que é bom, o que que nós fazemos? Nós incorporamos aquilo, né, John? Com certeza. É assim que a ciência avança, né? Doutor, às vezes eu fico pensando se esse tratamento pudesse chegar pra mais pessoas e tivesse chegado no Brasil antes, quantos atletas não teriam parado, sabe, de ter feito o que ele gosta de fase que iam fazer. Eu conheço um monte que parou de jogar futebol, parou com jiu-jitsu, parou com os outros esportes que faziam por causa de lesões a qual eles fizeram cirurgia, ficaram um tempo parado, na hora de voltar ficaram com medo, outros desistiram porque, né, o tratamento foi muito difícil pra ele e ficou desanimado de voltar a fazer o que fazia. então, assim, é um tratamento que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter um acesso, entendeu? Na verdade, todos os médicos deveriam ter isso como conhecimento próprio pra poder trazer pros seus, né? Sim, isso tinha que ser antes. Na faculdade, na residência, sabe, eu acho que aquilo que você me perguntou no começo, né, por que todo mundo não fazia, por que não sabe fazer, por que não tá se dedicando a estudar, e eu acho que a falha, né, quando eu falo isso, eu mais da metade da minha carreira profissional estive dentro da universidade e a resistência que existe pra gente levar isso pra dentro da universidade é enorme, sabe? Quando a gente vai falar sobre isso lá, a gente sofre bullying, sabe, assim, a gente sofre de preconceito dentro da universidade porque as cabeças dos diretores, dos chefes de tratamento estão ultrapassadas e essas pessoas elas não aceitam aquilo que não é o que elas fazem e muitas vezes o que elas fazem está viciada com o conflito de interesse da indústria farmacêutica, da indústria de materiais cirúrgicos e isso faz com que esses novos conhecimentos não entrem dentro da universidade e se não entram na universidade, o que que acontece? Os novos médicos não vão aprender a fazer isso, então eu tenho a obrigação de vir aqui colocar minha cara aqui na internet e levar isso pro mundo inteiro, saber, pra todos os pacientes saibam e que eles cheguem lá no consultório do seu médico e pergunte e o trabalho que saiu a respeito de célula-tronco e o trabalho que saiu sobre laser e o trabalho que saiu sobre plasma rico em plaquetas o senhor leu a pesquisa que está sendo feita sobre tratamento de lesão de ligamento sobre tratamento de lesão de músculo porque se não houver uma demanda da sociedade sobre esses tratamentos os médicos vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram é mais zona de conforto ninguém quer sair da zona de conforto e quando a gente sai da zona de conforto que é o meu caso a gente sofre retaliação sofre ameaça as pessoas que estão assistindo tanto ao vivo quanto gravado tem pessoas que já me ameaçaram ah tá você vai falar sobre isso vai falar sobre cirurgia eu vou falar sim vou falar sim porque isso é o propósito eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso eu quero eu quero que todas as pessoas que tem lesões ortopédicas tenham acesso ela tem que ter o direito de escolher se ela vai fazer o tratamento cirúrgico ou não não é admissível que a pessoa vá até o médico e ele só dê a opção da cirurgia isso pra mim é um crime contra a população você não está deixando que a pessoa tenha o direito de escolha né então as pessoas tem que ter o conhecimento liberta eu acho que o conhecimento nesse ponto ele é o direito de escolher o que vão fazer com o próprio corpo né John você tem o direito de escolher tem vários outros atletas que eu conheço que passaram por esse processo que também tiveram esse direito de escolha né e tudo bem e vai dar certo pra 100% das pessoas provavelmente não e a cirurgia dá certo pra 100% das pessoas com certeza não né então não é verdade não existe nada na medicina que seja 100% eficiente né a aspirina que é o AS a pessoa pode tomar aspirina e ter uma hemorragia cerebral ter um derrama né ter uma hemorragia de morrer com um comprimido de aspirina né então não existe nada que é 100% seguro né pessoal temos mais perguntas deixa eu ver se alguém tiver mais alguma pergunta manda pra gente aí que já estamos estourando o nosso tempo acho que tá bem legal aqui a interação né de todo mundo bacana John alguma outra consideração a fazer aí pra gente não só agradecer mesmo né agradecer a você aos tipos de regênios as meninas né que estavam aí as meninas que ajudaram que estavam comendo esse tratamento aí todo mundo porque todo mundo fez parte desse processo né e eu sou totalmente grato porque foi um momento muito difícil pra mim foi um momento que eu tava desacreditado mesmo e eu tenho de agradecer porque vocês me deram a solução do meu problema né é o que eu precisava naquele momento então só tenho de agradecer são as minhas as minhas palavras finais dessa live pois é então John eu costumo falar o seguinte que o nosso nosso propósito de vida é tratar lesões nosso propósito de vida é mudar que quando nós nos deparamos diante de qualquer pessoa que chega até o nosso consultório a minha a minha maior preocupação é pensar o seguinte o que que existe de melhor pra essa pessoa nesse momento nem todo mundo vai estar preparado pra fazer as mudanças de hábito de vida nem todo mundo vai estar preparado nem todo mundo vai estar preparado pra fazer um tratamento regenerativo então assim isso é individual mas uma coisa eu tenho certeza que se por exemplo você tivesse tomado a escolha da cirurgia que foi indicada alguém indicou a cirurgia pra você não foi isso? certamente seria outro né então a responsabilidade nossa enquanto a saúde é entender que uma decisão tomada ela pode mudar toda a história da vida de uma pessoa então é muito é muita responsabilidade que nós temos ao propor um determinado tratamento x ou y independente de qual seja nós temos que entender qual vai ser o impacto disso pro resto da vida daquela pessoa né eu tô vendo que uma uma pessoa mandou uma mensagem aqui falou que fez um tratamento que tinha melhorado né teve alívio de dor e tá e voltou a sentir dores mas agora provavelmente algo aconteceu né ou nos hábitos de vida ou na 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 biologia dela a gente precisa fazer uma nova avaliação né vamos falar que não existe tratamento que faz uma vez e dure para sempre né nada nessa vida não tem remédio que toma uma vez e dura para sempre não tem procedimento que é feito uma vez e dure para sempre não existe tratamento por isso chama-se tratamento é um processo né que envolve também é importante falar o comprometimento do paciente eu falo que a cura ela pertence ao médico a cura pertence ao paciente quem vai promover essa cura é o próprio corpo do paciente desde que a pessoa dê a alimentação correta a atividade física o sono que é um tripé né os hábitos de vida são a base o remédio o suplemento o procedimento não adianta nada se a base não estiver bem estabelecida se estiver ruim você pode tomar um remédio mais caro do mundo pode fazer a cirurgia mais avançada do mundo pode fazer o tratamento mais tecnológico que existe se a base não estiver boa não vai adiantar né então é muito importante isso também tá perguntaram aqui pra gente se tratamento coluna regenerativa existem explicações tá na literatura de tratamento regenerativo o Léo perguntou sobre condromalácea grau 4 tem vários protocolos a fortalecimento muscular alongamentos infiltrações ondas de choque laser ácido hialurônico métodos respirativos assim então várias opções de tratamento isso é muito individualizado de pessoa para pessoa né pessoal quero agradecer deixa eu agradecer o John John muito 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 obrigado por estar aqui hoje né ajudando a compartilhar um pouco aí essa sua história linda de vida parabéns aí pelo pela prata lá do Word Pro eu acho que né um período tão curto de uma lesão tão grave né você realmente é um vencedor né você se superou e eu acho que interessante né é uma coisa que eu sempre falo o seguinte nós temos que vencer é aquele cara que a gente vê no espelho né John esse cara que você está vendo na câmera agora né então esse é o esse é o cara que você tem que vencer todos os dias né a responsabilidade né de se conhecer conhecer seus limites né conhecer suas capacidades né de enfrentar os seus desafios seus fantasmas né os seus medos as nossas crenças né John quantas pessoas tem crença aí que não vai que não vai conseguir que não vai melhorar que não vai recuperar e às vezes fica preso no próprio pensamento né na própria na própria mente e não consegue alcançar um degrau maior porque o sistema de crenças não permite que essa pessoa alcance um degrau maior mais alto né e eu tenho certeza que isso aí foi muito bem trabalhado com você né essa esse resultado seu é lógico que existe toda uma uma biologia uma parte física envolvida mas eu tenho certeza que antes de tudo você visualizou a sua viagem você visualizou você dentro do do tatame você visualizou você vestindo o kimono você visualizou você subindo no pódio e toda essa essa mentalização positiva ajudou que o seu corpo acelerasse o seu processo e que a sua mente alcançasse aquilo que você foi buscar né parabéns aí né eu tenho certeza que isso é só o início aí de vários títulos que ainda vão vir nessa carreira brilhante nessa nesse futuro aí que vai ser muito né vai ser muito positivo né com o propósito né John que a gente tem que ter propósito né deixa uma última mensagem para a gente Oi deixa uma última mensagem para as pessoas para nós só vou dizer para as pessoas para elas não desistirem daquilo que elas daquilo que elas sonham né a gente precisa de ter obviamente foco visualizar aquilo que a gente realmente quer e dar tudo que temos né para isso e a maioria das pessoas estão muito preocupadas com o resultado e elas esquecem de viver o processo né o mais legal é você viver o processo é subir um degrau por dia sabendo que o seu resultado ele vai vir mediante o tanto que você trabalhou dentro do processo então assim o que eu deixo é pessoal viva o processo da melhor maneira que você pode viver dê tudo que você tem dentro daquilo não falo só de lesão falo da vida mesmo seja empreender seja trabalhar seja com a família seja na sua na sua recuperação é eu acredito que o final vai ser vai ser grandioso vai ser maravilhoso é isso que eu deixo para a galera essa noite maravilha pessoal então quero agradecer a todos que estão aqui presentes nossa próxima live vai ser segunda-feira vai ser dia deixa eu ver vai dar dia 14 não peraí não hoje é dia 9 quinta oito dia 13 não é isso o João o que vai dar aqui deixa eu confiar dia 14 vai dar terça-feira então na segunda-feira dia 13 de dezembro nós vamos conversar com o doutor André Cruel é um colega médico ortopedista lá da cidade de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul e nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante um pouco polêmico que é a relação entre glúten e fibromialgia fibromialgia é uma doença que acomete muitas pessoas na população e existem alguns trabalhos sendo publicados aí a respeito da relação da alimentação com essas dores crônicas então dia 13 de dezembro às 19h15 não perca você é meu convidado para participar da live e traga mais pessoas traga suas perguntas e aproveitando compartilhe aqui essa live com o João para que mais pessoas possam entender a importância de se conhecer a respeito dessas lesões e os tratamentos que existem hoje João, muito obrigado forte abraço agradeço agradeço até mais tchau 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 tchau